E aí pessoal, hoje pra falar com o mais novo tricolor da aldeia, Alex Bagé no programa Os Donos da Bola desta segunda-feira revelou o seu lado tricolor, o lado apaixonado pelo Grêmio ele que é um jornalista conhecido, tradicional aqui do nosso estado e que hoje abriu seu coração aí vestindo a camisa do Grêmio em horário nobre e no programa Os Donos da Bola tá aqui a camisa inclusive pra mostrar e nós aqui no canal vamos conversar um pouco com a figura gremista de Alex Bagé Alex Bagé, qual é a tua primeira história como gremista? Bom, fala César, fala galera, abraço todo mundo aí, dá essa moral aí, continua dando like no canal deixa, aperta o sininho, te inscreve no canal do César e vai no meu lado também, Alex Bagé no YouTube É isso aí Eu vou trazer nos próximos dias até, vou mostrar nas minhas redes sociais, vou trazer aqui a primeira lembrança que eu tenho, é claro que eu não lembro disso, mas eu vi depois eu tenho um quadro que eu devia ter 5, 6 meses de idade que eu já apareço com a camisa e o símbolo do Grêmio, mas não é porque fosse a questão do Grêmio mas a questão do futebol que sempre teve muito presente dentro da minha família e como a minha mãe não era muito ligada no futebol e o meu pai já era um cara ligado e aí torcedor gremista, então naturalmente a gente já praticamente seguiu o exemplo do pai lá essa é a primeira relação que eu lembro assim, eu não lembro, eu vi depois na foto Tu viveu Diz uma coisa, a gente tem, todo gremista de alguma maneira, ele tem a questão envolvendo a paixão pelo estádio, pelo estádio olímpico, a relação com o estádio olímpico e por grandes passagens, grandes histórias, a primeira grande história, eu quero saber como é que foi a tua visão em 83 no Mundial quando o Renato Portaluppi fez dois gols no Mundo? 83 eu lembro de estar acompanhando pelo rádio com meu pai, meu pai que despertou essa paixão que a gente tem de rádio, eu lembro de estar ouvindo pelo rádio, eu lembro que a gente acordou muito cedo assim de madrugada, porque o jogo era bem cedo e a lembrança que eu tenho é essa, é o meu pai, meu pai gostava muito do Renato, meu pai gostava de dois jogadores de vários jogadores, mas de dois em especial, aliás três, ele falava muito de Osvaldo, Tarciso e Renato, mas principalmente do Renato que era a grande estrela daquele time O Osvaldo também jogava demais Eu lembro disso assim, eu lembro dele comprar a camisa pra mim, na época tinha, depois nasceu mais um irmão menor, mas na época tinha eu e o do meio Te lembra da tua primeira camisa do Renato? Eu lembro, era uma camisa do Renato, a camisa número 7 E foi mais ou menos nessa época Foi mais ou menos nessa época, eu lembro que a gente pedia de Natal, eu lembro que bem assim, como se fosse hoje a minha mãe comprando a camisa tricolor e com o número, eu lembro que o número era de couro assim, sabe, não tinha essa facilidade de matéria esportiva Então comprava, comprava o número e aí mandava a costureira colocar Era difícil ter a camisa, né? Eu lembro então da camisa tricolor do calção preto, e bola número 5 que a gente pedia a bola de couro E a tua primeira lembrança com dois estádios olímpicos, tem alguma lembrança? Tenho, tenho uma lembrança, eu sempre comento nas minhas redes sociais, a minha história de vida, às vezes até tem sempre um gaiato lá que coloca, ah, tá querendo fazer vitimismo Não, não é, é que realmente a minha infância foi bem difícil na questão financeira Então nós não tínhamos grana, futebol sempre foi caro, hoje ele é mais caro, mas ele já era caro antigamente, então a gente não tinha grana no estádio o tempo inteiro Mas eu me lembro que a primeira vez que meu pai me levou no estádio, foi no estádio Olímpico, foi um Grenal, final de campeonato gaúcho de 1990, era aquele Grêmio que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 89 e foi hexacampeão gaúcho em 90 E o Grêmio começa ganhando 1x0 o gol do Assis e aí o Inter empata com o gol do Aimejaque, lateral esquerdo do Paraguai Aí vai pro intervalo, era o jogo despedida do Luiz Eduardo Cuca e o Luiz Eduardo hoje pra minha satisfação é meu amigo, tá treinando lá, trabalhando no Soledade E aí acontece o seguinte, vira o primeiro tempo 1x1 e aí volta pro segundo tempo e o Paulo Egídio tinha uma mística, né, que ele não podia jogar com a meia alta, ele baixa a meia, faz dois gols e o último gol, o goleiro do Inter era o Maisena e o zagueiro era o Sandro Becker E aí o Sandro Becker vai dar um balãozinho no Cuca, o Cuca mata a bola no peito e bate de longe, de fora da área e faz 4x1 Então a minha primeira lembrança de estádio olímpico foi um Grenal e que o Grêmio ganhou de goleada e que o Grêmio foi campeão gaúcho Muito legal, outras histórias interessantes que a gente pode tentar tirar nessa primeira entrevista de Alex Bagé com a camisa tricolor 95, tem lembrança daquele ano? O que é que tu te lembra do ano de 95, o ano da segunda Libertadores do Brasil? Aí já era uma situação diferente, né, 95 eu já era um cara com 18 para 19 anos e eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu trabalhei muito tempo com contabilidade E eu lembro de que eu sempre tive essa mania assim de meio que ser o líder da facção ali, então eu meio que organizava já o pessoal Aí eu organizei no escritório um café da manhã, então todo mundo chegou mais cedo, mesmo os que não eram gremistas, para assistir aquele jogo que o Grêmio empatou no tempo normal e perdeu nos pênaltis para o Jacques Tu te lembra de alguma coisa daquele 5x0 com o Palmeiras? 5x0 com o Palmeiras? Lembro que eu amarelei para ir no jogo, o amigo insistiu muito que a gente fosse no jogo Sabe que aquele ano de 95, claro que eu falei aqui do Mundial, né, contra o Ajax, mas a primeira partida do Grêmio com o Palmeiras foi um 0x0 dentro do Olímpico E eu fui nesse jogo, e eu lembro de um torcedor, que não era meu amigo, eu lembro muito assim, quando o Grêmio entrou em campo, na época no Olímpico entrava cada um por um lado, né O visitante entrava pelo lado oposto, quando o Grêmio entrou em campo, aquele timaço do Palmeiras, Roberto Carlos, Edmundo, Rivaldo, Djalminha, era um timaço E eu lembro que esse torcedor olhou, olhou para cima, começou a chorar e dizer assim, o Grêmio vai ser campeão E eu olhei para o lado e disse assim, o cara está viajando, não sei nem se o Grêmio ganha hoje E foi 0x0 o jogo, e aí esse 5x0 eu amarelei, eu comentei com o meu amigo, cara, não dá para ir hoje, porque hoje o Palmeiras vai passar o carro no Grêmio O Grêmio fez 5x0, e eu me arrependo de não ter ido Por fim, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os homens apaixonados pelo Grêmio, todas as pessoas que gostam do Grêmio O dia da batalha nos aflitos, quando aquele juiz deu aquele pênalti, qual foi a sensação de Alex Bagé? Ali tu já trabalhava com a imprensa, mas o coração tricolou, não escapa, né Tava começando, tem uma história muito engraçada disso aí que pouca gente sabe E nessa época eu tinha feito um trabalho, eu tinha feito um trabalho de modelo da Tropical Surfwear, que era uma das grandes marcas de surf Eu já era pai, e aí era perto do dia das crianças, cara, e eu, sinceramente, eu estava liso Já tinha ido salário, não tinha dinheiro, estava começando na mídia E aí eu estou caminhando num determinado local aqui de Porto Alegre E aí chegou um fotógrafo e começou a conversar comigo Ele disse assim, pô, cara, queria falar contigo e tal Eu sou caça-talento, eu achei o máximo, pô, cara, vai me levar para a novela E aí o cara disse assim, não, a gente está fazendo uma campanha publicitária Que fala do centenário da criação do surf E, pô, tu tem um rosto parecido com os caras lá do Havaí que criaram e tal E eu disse, pô, maneiro, né Aí ele me chamou, ofereceu, era uma grana bacana, cara Comprei presente para todo mundo lá de casa E aí eu tinha que fazer uma tatuagem e tal no rosto de Rena Por que eu estou contando isso? Porque eu tinha saído de casa para almoçar com a minha esposa E aí tinha um local aqui em Porto Alegre, na Lilo, chamado Casa de Praia E aí tinha um banner gigantesco, né Um painel gigantesco E eu levei a minha esposa para tirar foto e mostrar para os amigos E comecei a fazer propaganda daquilo E aí chegou perto do jogo, eu falei para ela, pô, a gente precisa ver o jogo E aí a gente saiu correndo para casa E a única coisa que eu lembro desse jogo é que na hora do pênalti A gente falou o Osmar, né, que bateu o pênalti O último que bate no galato Eu peguei a camiseta que estava comigo, botei no rosto E não olhei Eu só lembro que depois, pelos gritos das pessoas Toda a família lá, grande parte era gremiça Que eu notei essa... Então não imagina, foi um misto assim De sair para almoçar, de tentar mostrar para a família Que eu estava lá como modelo de uma loja de surf E um sofrimento absurdo E um sofrimento depois Porque em determinado momento ficou muito claro que o Grêmio não conseguiria Tanto que o Santa Cruz de Recife já tinha acabado o jogo e estava dando a volta olímpica Inclusive como campeão É verdade Então eu lembro muito disso, assim, de não olhar a cobrança do pênalti O único pênalti na minha vida é que eu não olhei E já uma referência do jornalismo Vem em 2017, o título e o título de Luan Chegasse a comemorar, festejar sozinho em algum lugar Ou ali já estava tomado pela questão da profissão Tu sabe, César, que muita gente pergunta isso E essa é uma das grandes justificativas que eu tenho para assumir o meu time Porque eu lido isso com uma tranquilidade muito grande Porque daqui a pouco se eu fizer alguma brincadeira São brincadeiras que eu já fazia antes mesmo de assumir o time A única coisa que, a partir da chegada, da volta do Leonardo Meneghete Para chefiar o Grupo Bandeirantes de Comunicação E que eu confesso, eu não trabalhava com o Meneghete Nunca tinha trabalhado com o Meneghete Eu não conhecia o Meneghete E isso que eu vou falar aqui não tem nada a ver com puxa-saco Primeiro porque ele não gosta de ter saco puxado E segundo porque eu não gosto de puxar saco Eu e o JB puxamos o saco dele Mas a minha relação com o Meneghete Ela acaba tendo uma Da minha parte, assim, de sentir da parte do Meneghete Uma liberdade muito grande Que poucas vezes eu tive, nesses quase 20 anos de profissão Pena que demorei tanto tempo para trabalhar com ele E eu tive uma liberdade tão grande de falar em dois assuntos com o Meneghete Logo que ele chegou Eu entrei na sala dele um dia, pedi para falar com ele E coloquei que eu gostaria e quero ainda fazer De poder narrar a futebol É uma coisa que eu tenho Não sei se vai dar certo E não sei nem se eu vou conseguir fazer Mas eu tenho isso E eu comentei com ele isso Meneghete, eu gostaria de narrar a futebol E eu gostaria de... Eu estou pensando em assumir meu time O Meneghete me disse duas frases Primeiro, pesa prós e contras Porque se é uma decisão que não tem volta Depois não adianta dizer que foi de brincadeira Não tem como voltar atrás Mas ele me disse também o seguinte Olha, Bagé Independentemente se tu vai assumir ou não Se vai ser Grêmio ou se vai ser Inter O Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui no Rio Grande do Sul Na minha pessoa Te dá total apoio E aí eu me senti muito mais protegido Com isso comecei a trabalhar essa ideia Conversei com muitos amigos da Crônica Não só aqui da Bandeirantes Mas conversei, claro, com a minha esposa Com meus familiares E a partir daí eu fiquei mais livre Para poder dizer isso Mas também sem mudar nada do que eu já fazia Então eu sempre lidei muito bem com isso Para mim não mudou nada Eu comemorava a título do Inter e do Grêmio também Alex Bagé Siga ele no YouTube Tem gremista novo na área César Cidade Dias Falando de Grêmio aqui no YouTube Curta, compartilhe Aperte no sininho para receber as notificações E faça parte desse time Até a próxima Da Ligrêmio